Vai viajar pelo Brasil? É com criança? O Brasil tem muitas atrações para crianças. Parque aquático, por exemplo, tem Fortaleza, Caldas Novas, Arraial da Ajuda, Olímpia. Tem tartarugas na Praia do Forte, tem um super aquário no Rio de Janeiro. Tem aula de história em Ouro Preto, Petrópolis, Porto Seguro. Tem dromedários em Natal. Tem peixinhos coloridos nas piscinas naturais do Nordeste e nos rios cristalinos de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Mas existem três lugares no Brasil que oferecem tantas atrações para crianças que viraram destinos tamanho família. Estou falando de Gramado, Foz do Iguaçu e Balneário Camboriú. No Viagem na Viagem, a gente tem guias completos para esses três destinos. Mas aqui vai um resuminho. Há 20 anos, Gramado era sinônimo de destino de inverno somente. Mas hoje em dia, Gramado tem uma pista de esqui coberta funcionando o ano inteiro, inclusive no verão. Tem museu de cera, tem museu de carros, tem teleféricos que te levam para ver a cascata do caracol do melhor ângulo. Tem um museu de ciências bárbaro sobre motores a vapor, tem um museu da moda de primeiro mundo, um zoológico de vanguarda só com bichos brasileiros, parques temáticos e dinossauros e ainda o Natal Luz. Sem falar que dá para usar a mesma viagem para andar de Maria Fumaça em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Mas Bento é tão bacana que vale a pena dormir umas duas noites por lá. No total, fique pelo menos uma semana na Serra Gaúcha. Foz do Iguaçu também rende uma semana em família. Tem o Parque Brasileiro, que é o mais bonito. Tem o Parque Argentino, que é o mais emocionante, tem que ver os dois. Tem o Parque das Aves, onde você entra com as crianças dentro dos viveiros. Tem a hidrelétrica de Itaipu, com cinco passeios diferentes. Tem o Museu de Cera também, parques de dinossauros, parques de miniaturas. Tem dois bares de gelo só no lado brasileiro, mais um no lado argentino. Tem o Marco das Três Fronteiras, onde fizeram uma réplica de missão jesuítica. E em breve vai ter um parque aquático termal. E finalmente tem Balneário Camboriú, que é a melhor base para visitar o Beto Carreiro World. Um parque que não faria feio na Flórida e que hoje precisa de dois dias para ser visitado. O show dos carros acrobáticos já vale a viagem. Balneário Camboriú também tem o Parque Unipraias, que tem teleférico, mega tirolesa. Tem passeio de barco pirata, tem as praias de bombinhas ali perto, ótimas para ir com criança. Tem também o Vale Europeu, que dá para visitar Pomerode, Blumenau e Jaraguá do Sul. Outra viagem bacana de semana inteira. Mas como que eu falo de destinos família e não falo de resorts? É que esse é o assunto dos dois próximos episódios. Assine o canal para assistir aos outros vídeos da série e não perder nenhum novo episódio. Todo mundo pode viajar melhor. Vai por mim!